Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Aprendendo a Amar Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João capítulo 2, versículo 10 O aprendizado do amor é urgente. Fala-se muito em amor, mas pouco se ama verdadeiramente. No apego ao ouro, o amor é apenas ambição. Nas lutas de classes, o amor confunde-se com a ânsia de hegemonia. Nas pesquisas científicas, o amor, muitas vezes, é o rótulo do poder. Na arte, na filosofia ou na religião, o amor não raro é somente a indumentária do personalismo. Nos relacionamentos afetivos, o amor costuma ser a veste da paixão. O auxílio aos necessitados do pão ou da alma, nas ruas ou nas instituições beneficentes, vezes sem conta, se apresenta como amor aos olhos superficiais do mundo, quando se trata apenas de camuflagem para exteriorização da vaidade ou do comércio em torno dos valores respeitáveis do espírito. Enquanto se apresenta, nas roupagens brilhantes do orgulho e do egoísmo, o amor se avilta em forma equivocada. Quando, porém, enverga as vestes simples dos sentimentos puros, ele revela sua feição autêntica. Assim, a renúncia, que irradia o sacrifício pessoal em benefício alheio e a comunhão afetiva, inspirada no ideal do bem, são sempre o amor verdadeiro espraiando-se sem fim. Aprende a amar, buscando com Jesus a orientação e a força para transformares o teu amor incipiente e conturbado no amor legítimo, que te ajudará a construir dentro de ti a paz do Cristo, proporcionando-te permanente bem-estar espiritual. Busca em Jesus a orientação e as forças para realizares o aprendizado do amor e transforma tuas emoções incipientes e conturbadas em amor autêntico e puro. Mensagem do irmão Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais De autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem Desenvolvemos Música Música Legenda Adriana Zanotto